Olá, eu sou Jéssica Santos. Seja bem-vinda ao seu universo, Universo Unicarioca. A Feira de Empreendedorismo e Inovação acontece no pátio térreo da Unidade Meirum e é organizada pelo NUEI do curso de administração, cujos alunos da consultoria Júnior capacitam empreendedoras artesãs em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio. Ex-alunos do curso de empreendedorismo, desenvolvido pela Subsecretaria de Inclusão Produtiva, expuseram suas obras e trabalhos manuais. Este projeto busca a autonomia dos beneficiários, de modo que eles possam buscar novas possibilidades de comercialização e aumento de renda. O Núcleo Universitário de Empreendedorismo e Inovação é um espaço disponível no AVA com serviços que auxiliam os alunos do curso de administração. O NUEI é um núcleo dentro da Unicarioca, que ele é focado no Núcleo Universitário de Empreendedorismo e Inovação. Ele surgiu apenas, inicialmente, para os alunos de ADM, de administração. Porém, a tomada que ele teve, ele surgiu porque os alunos de administração, eles têm a parte teórica muito fundamentada ao longo do curso. Só que, na área de administração, existe um problema que você tem que colocar em prática, é necessário que você tenha, às vezes, que estar empregado e, às vezes, você não tem o conhecimento que possibilite você almejar cargos que, talvez, você consiga botar em prática a confiança e ser contratado. E, em outras áreas, como na área de medicina, existe a questão da residência médica, que é a parte prática do curso. E, na administração, os alunos, às vezes, não saem com essa parte prática. Então, o NUEI, ele surge para quê? Para possibilitar que o aluno coloque em prática tudo o que ele vem aprendendo ao longo do curso. Como nós temos diversas atividades, e o NUEI, ele possibilita metodologias ativas. Nós temos diversas atividades, que vai desde a assessoria empresarial, a consultoria júnior e master. A consultoria júnior, um dos resultados, é essa feira que vocês estão vendo. Tem a questão do empreendedor da startup, que o aluno pode colocar em prática o seu negócio, que ele tem o empreendedor em si. E o ato de empreender, ele é bem amplo. Então, existem diversas atividades dentro do NUEI, que possibilitam o aluno colocar em prática. E é o segundo ano do NUEI, e devido ao sucesso, nós ampliamos para toda a universidade. E, antigamente, o significado do NUEI era Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. E, agora, ele é Núcleo Universitário de Empreendedorismo e Inovação. Sendo assim, ele está aberto para toda a Unicarioca, e não somente a Unicarioca. Alunos, ex-alunos, funcionários, professores e até empresários e pessoas externas à faculdade. Então, no início da semana de abril, vão estar abertas as inscrições para o NUEI. E sinta-se à vontade de participar. O coordenador adjunto do curso de administração também esteve presente no evento. E destacou a importância da prática para a formação de empreendedores mais preparados. Ela possibilitou que alunos nossos pudessem auxiliar esses empreendedores de maneira a ampliar a visão deles quanto ao negócio e também mostrar a possibilidade de inovar dentro do setor. Talvez eles já faziam isso de uma maneira empírica. E nossos consultores foram capacitados pelo Núcleo. Então, passaram de uma maneira a qual eles pudessem entender e ampliar o negócio deles. E eu acredito que eles estejam bastante felizes. E alguns até perguntando, né, se podem cursar novamente. E como nós já temos consultores experientes da consultoria Júnior, nós agora, esses próprios consultores serão consultores masters que poderão prestar um auxílio mais profundo dentro do negócio desses empreendedores. No evento, artesães capacitadas pela prefeitura mostram seus trabalhos durante a exposição de artesanato. Como eu já sabia costurar, eu queria criar alguma coisa. E com essa questão da negritude, eu falei assim, eu quero fazer uma coisa voltada para mim, para o meu público. Então, foi onde eu desenvolvi, com um amigo que fazia desenho muito bem, os rostos das minhas bonecas. E eu falei, tá, e aí? Vamos lá. Mas eu não quero só isso. Eu queria trazer algo da época da escravidão, aquela coisa bem afro. Então, elas têm também turbantes. E eu falei assim, agora? Eu tenho a ideia, já consigo fazer, vou expor aonde? Aí, eu me associei a um conselho, que é o Condedine. E lá, nós começamos a fazer feira, que é exclusiva só para artesanato e zafro. Aí, eu falei assim, tá, mas eu tenho que aprender mais coisas, né? Porque eu sabia fazer e vender. Aí, foi quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de empreendedorismo no Delamare, da Rocinha. E lá, nós tivemos várias aulas com alguns professores do SEBRAE, Anvisa, tudo para poder você se organizar e legalizar o seu produto, tudo. E depois veio a parceria com a Unicarioca, que aí vieram ótimos professores, com alunos de administração, com marketing, dando, assim, alguns toques no que, assim, você faz, mas você não tem aquela noção do que é organizar, a parte administrativa, como você colocar preço. Então, assim, foi de muita valia, no caso, essas aulas que nós tivemos. E agora vai continuar a parceria, né? Agora, ao longo de 2016. Que aí, a gente ainda vai crescer, eles vão ajudar a gente a fazer o planejamento, como é que a gente quer ver a nossa marca daqui a um ano, dois anos, assim, que eu pretendo estar, né, já bombando, agora ela já foi peça minha para Londres, tem peça na Itália, então, assim, eu quero chegar bem longe, com grande quantidade. Mas, por enquanto, assim, a gente está expondo por aqui, assim, é gratificante, nem porque a gente nem venda tanto. Mas, assim, você está expondo um trabalho, uma arte que é sua, assim, é muito bom. E este foi o Universo Unicarioca. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos e siga as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri